E aí, tudo bem? Hoje no Conferido vou falar sobre o filme Uma Noite em Reifa, ou Leila em Reifa, dirigido pelo premiado cineasta Amus Guitai. Esse filme está chegando nos cinemas brasileiros agora nessa quinta-feira, dia 10 de agosto, com distribuição da Synapse Distribution. Essa é mais uma produção que participou do Festival Filmilé de Cinema e foi indicada a dois prêmios, incluindo o Leão de Ouro, dentro da seleção oficial do Festival de Cinema de Veneza. Uma Noite em Reifa conta as histórias entrelaçadas de cinco mulheres que desafiaram os rótulos nos seus relacionamentos e suas identidades pessoais. As filmagens do longa foram feitas em uma boate real em Reifa, chamada Fatouche, frequentada por israelenses e palestinos com bagagens culturais diferentes, em uma troca direta. Ao visitar o local pela primeira vez, o diretor se sentiu inspirado em contar uma história sobre esse lado pouco retratado no cinema. Além disso, Reifa também é a sua cidade natal. A escolha de cinco mulheres como protagonistas também não foi por acaso. O Oriente Médio é dominado por homens que frequentemente encorajam a guerra e o conflito. O diretor conta que desde os primeiros filmes dele, há 35 anos, optou por privilegiar papéis femininos. Colocá-las no centro desses filmes é por si só uma questão que se coloca sobre a organização das sociedades deles. Eu achei os personagens bem comuns, assim, não muito interessantes, mas é legal que a partir dos pensamentos, dos traumas, dos anseios e das experiências deles, a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre questões da realidade israelense, palestina, costumes, choque geracional, religião, política, violência, opressão às mulheres, expressão através da arte e cultura, por exemplo. Então no roteiro tem várias questões filosóficas que trazem várias reflexões. Tem várias frases, assim, que a gente fica pensando. Uma delas que eu gostei bastante é que a gente dá grande importância para coisas demais. Tá aí uma boa reflexão e essa é só uma delas. Tem bastante momentos no filme aí que a gente se pega pensando no que eles estão falando que apesar de ser uma história lá em Israel, né, longe de onde a gente está, por mais que sejam realidades totalmente diferentes, a gente consegue, sim, se identificar com muitas situações ou pelo menos com alguns pensamentos colocados ali em questão. Então, é isso aí? Eu não falo Hebre. Você quer que os israelis? Às vezes eu não me importe ver eles ou me falam. Às vezes não. Eu tenho outras coisas para pensar. Eles dizem que amor e a hate são muito alike. Você não quer que? Você quer que os israelis? Eles mantém você em prisão? Eles mantém você e te humilhem? Eles te tornam você? Eles te tornam você para ver a mãe, o pai, a irmã, o homem que você ama, os filhos que morrem ou vão se mal de novo dia após dia. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eu não acho que eu tenho o direito de dizer que você é errado. Claro que não. Você é israeli. Talvez nós tivéssemos mais razões para complicar do que você. Talvez, talvez. Claro que você faz. E tenha alguma compaixão. Você quer muito. Muito. Como eu falei, eu não fiquei muito investido nos personagens. Eu não acho que é um filme, assim, de grande entretenimento. Mas eu acho que ele nem se propõe a isso. A ideia, realmente, é trazer um debate aí nessas falas dos personagens, na vivência deles, nas questões que eles estão conversando entre si. Porque mostram vários personagens interagindo nesse tipo restaurante, galeria de arte, boate. Eles ficam ali nessa noite, né? O filme chama Uma Noite em Reifel. Então, se passa numa noite e a gente vai acompanhando as conversas deles e tal. E é ali que a gente vai pegando um pouco a visão deles dessas questões que eu citei agora há pouco. Gostei bastante da ambientação dessa galeria, desse restaurante-boate, né? Que fica do lado de uma linha de trem. Então, ficam passando alguns trens, assim, no fundo, às vezes e tal. Achei bem legal aquilo. O começo do filme trabalha bastante com um plano-sequência. Também nada mirabolante, mas tem várias sequenciazinhas de plano-sequências. Mas depois acabam ficando um pouco mais estáticos, da metade para o final. Eu acho que a montagem ficou um pouco estranha, pelo menos para mim, assim. Acho que tinha um pouco mais de dinâmica no começo. Depois ficou um pouco mais parada. Aí no final, quando termina, assim, eu acho que a edição, para mim, não fluiu muito bem. Mas, com certeza, tudo isso foi pensado, né? Faz parte da visão do diretor Amos Gittay. Falando em visão, então, se você é do tipo de pessoa que gosta de ver visões de culturas diferentes. Gosta de ter essa bagagem cinematográfica que traz diferenças aí entre os povos. E representação de uma rotina, de um estilo de vida totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. E quer ver um filme que foge, então, da formulazinha padrão de Hollywood. Esse filme, talvez, seja interessante para você. Então, não se esquece, o filme está entrando em cartaz nessa quinta-feira nos Cilemas. Agora, me conta aí nos comentários se você vai assistir. Se você tem alguma indicação de filme desse tipo, que mostra culturas diferentes. Que traz algumas reflexões que a gente, de repente, não está pensando aqui no Brasil. Ou, então, coisas que têm a ver com a nossa realidade também. Se você gostou, deixa a sua curtida. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.